Polícia prendeu em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, um homem que agrediu e quase matou uma moradora em situação de rua, que dormia na calçada. A agressão aconteceu em Andradina. Nós temos os detalhes desse caso com Joca Maluli, no jornalismo dinâmico aqui do SBT. Bom dia, Joca. Bom dia, Sandro. Bom dia para os nossos telespectadores. É um crime chocante, né? Aconteceu na madrugada de ontem em Andradina. Essa mulher estava completamente indefesa, uma moradora de rua que estava dormindo na calçada e esse homem, esse bandido, esse criminoso, chegou até ela e começou essa agressão toda. A gente pode notar nas imagens que ele pisoteia várias vezes a cabeça dela, até o cachorrinho dela que está ali perto fica desesperado. Inclusive essas imagens de uma câmera ali próxima do local, elas circularam ontem nas redes sociais e também em toda a imprensa, o que causou grande revolta de toda a sociedade. Inclusive uma grande mobilização, uma força-tarefa enorme da Polícia Militar do Estado de São Paulo em diversas diligências para localizar esse criminoso. Como Andradina fica muito próxima da divisa do Estado, Andradina, Castilho e logo em seguida já é a divisa com o Mato Grosso do Sul, é muito comum os criminosos fugirem para o Mato Grosso do Sul, para Três Lagoas. Por isso a Polícia Militar de São Paulo fez uma força-tarefa com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul para localizar o criminoso. Ele foi localizado ontem na Praça Ramstebet, ali no centro de Três Lagoas, inclusive ele estava vestindo até a mesma roupa ali das imagens da hora do crime, quando ele foi preso em flagrante e levado ali para a delegacia para ser ouvido pelos policiais que estavam envolvidos ali na busca por esse homem. Agora o que impressiona é que ele alega que ele se sentiu ameaçado e que ele fez isso em legítima defesa, o que não faz o menor sentido, não tem nenhum nexo com as imagens. Dá para notar nas imagens que essa mulher estava completamente indefesa e esse homem completamente alterado, agredindo ela com pontapé, chutes, pauladas, ele inclusive usava um objeto ali pontiagudo na mão para agredir essa mulher. Ele foi preso em flagrante e vai responder agora por tentativa de homicídio. E a mulher, que é uma mulher já moradora, é uma mulher que mora em situação de rua em Andradina, ela foi levada em estado grave para a Santa Casa do município, em Andradina. Ela foi atendida com diversos ferimentos, afinal de contas ela estava deitada, dormindo ali, não teve nem como se defender desse bandido e agora ela segue em observação ali pela... segue em observação para poder dar tratamento e tudo mais, mas ela está em estado grave, o que é natural. Afinal de contas foram muitos golpes e ela foi realmente agredida ali de forma muito brutal e violenta por esse homem, que segue agora a disposição da justiça no estado do Mato Grosso do Sul, ô Sandro. Meu Deus do céu, que covardia nas imagens, são chocantes. O homem pisa na cabeça dela várias vezes usando o peso do corpo, era para matar. Agora o sujeito covarde vem falar, ah, é legítima a defesa. Meu Deus do céu, que covardia, gente. Olha o cãozinho que está ali, eu não sei se é da moradora de rua, quase que ele tenta ajudar, pedir socorro, né? É algo absurdo. Agora, Joca, confirma para mim, esse sujeito também vive em situação de rua, ele já tem passagem pela polícia. Aliás, destacar o trabalho da polícia, que acabou localizando de forma muito rápida esse covarde, esse bandido que tem que apodrecer na cadeia. É, por ele já ser uma figura conhecida da polícia, ele já tem diversas passagens pela polícia. Logo que esse vídeo repercutiu ontem, Sandro, na imprensa e nas redes sociais, a polícia fez um esforço, uma força-tarefa aí realmente grande entre as duas corporações, os dois estados, para localizar ele o quanto antes e colocar ele no lugar certo, que é atrás das grades, até ouvir tudo o que aconteceu e poder indiciar ele da forma correta, né? Até porque um caso como esse, que ganhou grandes proporções, ele precisa ser levado a sério para dar o exemplo, né? Para as pessoas que a sociedade não pode aturar um sujeito com um comportamento completamente inadequado como esse, que faz algo tão brutal, tão violento com uma mulher, como foi o caso desse sujeito. Então, ele já tinha, sim, várias passagens pela polícia e agora segue preso aí à disposição da justiça, como alguém que tentou aí um tentativo de homicídio, né? É, vamos ver agora com a justiça, né? Agora está nas mãos da justiça, né? Para que mantenha o preso, é uma pessoa que não serve para estar no meio da sociedade, a pessoa que já está ali, né? Estava deitada na calçada, em situação de vulnerabilidade, hoje a questão do morador em situação de rua está presente em todas as cidades, quase, todos os lugares que a gente vai. Agora, a pessoa está lá, deitada, né? Não dá o direito da pessoa, sei lá por qual motivo, de ir lá e agredir e tentar matar a pessoa. Covardia! Tem que manter preso um sujeito desse, onde já se viu ainda, alegar, ah, eu agir em legítima defesa. Pelo amor de Deus, viu? Muito obrigado, Joca!